Música Está tudo pronto para a abertura neste sábado da 37ª Expo Inter aqui em Esteio. Claudio Fiorese, secretário de Agricultura, muito bom dia. Bom dia, Newton. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Secretário, qual é a expectativa para esta feira? É a melhor possível. Todo o preparativo foi feito, o pessoal se antecipou, os expositores vieram com bastante antecedência, faz um mês que estão trabalhando aqui dentro, cerca de 2 mil pessoas. Nós esperamos repetir, no mínimo repetir os negócios do ano passado, que foram excepcionais os números, chegamos a 3,27 bilhões de reais, um avanço em relação a 2011 dá mais de 200%, quando nós comercializamos 850 milhões de reais, que foi um número muito bom na época, e também uma expectativa de ampliação do público. Esperamos que não aconteçam aquelas chuvaradas imensas, cerca de 400 milímetros de chuva no ano passado. Agora, se acontecer, o parque hoje está preparado já? Está preparado, fizemos obras de contenção aqui, muito importantes, em parceria com o Simers, investimos cerca de 400 mil reais aqui nessa obra. Se houver muita chuva, nós temos condições de drenar esse excesso de chuva e ter condições de realizar a Expo Inter sem nenhum tipo de prejuízo aos expositores. No ano passado, essa área aqui de máquinas, ela ficou inundada em função da chuva. Esse ano não deve se repetir mais. Aqui tinha mais de um metro de água nessa área aqui, justamente na quadra da irrigação, que é uma inovação que nós implantamos aqui na Expo Inter, que está na sua terceira edição. Chegou até o cavalo crioulo lá em cima, né? Então, isso realmente trouxe prejuízo direto aos expositores e também trouxe um certo prejuízo para a imagem. Por isso que foi muito importante esse esforço concentrado para fazer essa obra, essa parceria público-privada, porque isso vai garantir aos expositores e ao público que não haverá mais esse tipo de inundação. Mesmo que chova, a mesma coisa do ano passado. Essa obra ficou 50 centímetros acima do nível máximo alcançado pela água na Expo Inter de 2013. O acesso à Expo Inter também está facilitado este ano? Sim, em função dessa grande obra que é a Rodovia do Parque, inaugurada em dezembro do ano passado. Nós já tínhamos dois acessos lá no entroncamento com a 116 e agora, também com uma parceria público-privada, conseguimos fazer um novo acesso direto aqui pelos fundos, direto no portão 15 e no portão 16. É o acesso dos expositores, das máquinas agrícolas e ao público em geral. Então, nós temos três acessos pela Rodovia do Parque. Então, quem vem do interior pela BR 386, Itabaí Canoas, pode acessar a Rodovia do Parque. Quem vem da Zona Sul pela 116, também pode acessar, pela 290, também podem acessar pela Rodovia do Parque. Isso vai dividir o fluxo de veículos, de pessoas e com certeza vai tornar a mobilidade muito melhor. E qual é a estimativa de público este ano? Ano passado, em função das chuvaradas, nós chegamos a 380 mil pessoas aproximadamente. E a nossa estimativa é que haja um crescimento de no mínimo 30%, deveríamos chegar e superar 500 mil pessoas. Claro que sempre dependendo um pouco de São Pedro, do nosso padroeiro. Mas a facilidade de acesso, a novidade que é a Rodovia do Parque, isso vai certamente fazer com que as pessoas se motivem mais a vir visitar a Expo Inter, que estará fantástica. Vai ser uma Expo Inter maravilhosa com o que há de melhor no campo, na agricultura familiar, na agricultura empresarial, na pecuária, na genética. Enfim, vai ser uma Expo Inter fora de série. Quais os serviços que vão estar disponibilizados ao público que visitar a FEI? Bom, o público aqui vai ter de tudo, desde a possibilidade de ver o que o homem do campo faz, das novas tecnologias, da alta genética, acompanhar os desfiles dos campeões, as provas seletivas. Também vai poder ter atrações culturais, gastronômicas. Nós temos, por exemplo, 19 câmaras setoriais das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul e todos os dias, na hora do almoço e do jantar, nós teremos a homenagem a uma cadeia produtiva dessas, do feijão, do arroz, da agricultura, do leite, da carne e assim por diante. Os restaurantes estão super bem preparados. Então, nós estaremos homenageando esse ano a Alemanha, pelos 190 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, ao Rio Grande do Sul. E também haverá, então, uma atração especial em torno da cultura alemã, com bandinhas, com música, com comida típica também. Agora, e preço de ingresso? O ingresso está a R$ 12,00 para os nossos visitantes e, no caso de veículo, é R$ 30,00 com direito ao ingresso para a pessoa que dirige o veículo. Perfeito, então. Sucesso, então, nessa feira, secretário. Obrigado e esperamos contar com a presença de vocês para levar mais e mais informações e novidades do campo. Por isso que a Expo Inter, a gente sempre diz, é a festa do campo, é a festa do desenvolvimento e é a festa de todos os gaúchos. Perfeito. Obrigado, então, pela sua colaboração e nós voltamos agora com a Carla. Obrigado.